Sim, fim, abraçando o amor, isto primeiro, amor de Deus, irmão, é por toda a vida que ocupa o meu Deus, sim, fim, está em as portas, está em as portas, com alegria, com intensa alegria, os filhos, que Deus nos confiar, educando-os na terra, o povo nos manda ver com a igreja, sim, Dizeste sim, e é de Deus, e de toda a igreja, como somos testemunhas, Deus nos envolve, por volta de Deus. O Parabéns está mais contente do vosso consentimento, diante da igreja, aqui reunida, traia um aluno para o mundo. Amém. 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 Amém.